Ok, Oscar, você gosta de tênis, joga tênis, já jogou? Uma raquete na mão não foi muito boa não, entendeu? Nunca fui não. Gosta da Neymara Carvalho? Boa, na água principalmente, ela é um espetáculo. Agora já imagina ela jogando tênis, né? É, aí eu não sei não. É novidade. Vamos puxar então a nossa vinheta pra gente falar de tribuna open de tênis. Olha aí pra gente. Isso aí, ela gosta mesmo é da praia, das ondas, nem que seja ondas de rio. Neymara Carvalho manda muito no bodyboard, mas convidamos ela pra uma partida de tênis. Não é que ela mostrou um certo talento? Da onda da Pororoca no Maranhão para as quadras do tribuna open de tênis. A campeã brasileira de ondas de rio, Neymara Carvalho, aceitou o desafio. Trocou por um dia a pranchinha de bodyboard pela raquete. Será que ela se sairá bem num esporte sem a água? Já tive contato. Quando a gente vai provar aí, ficava muito tempo, né? Antigamente, tinha semanas que não tinha onda. E aí alguns amigos ficavam em hotéis que tinham essa estrutura de tênis, piscina e tal. E a gente ia lá fazer uma visita básica. Para auxiliar a Neymara, um tenista que disputará o tribuna open. Gunter Muniz. E aí, Gunter? Vai pegar pesado com a penta campeã mundial? Não, não. Surpresa, surpresa. Surpresa. Vamos ver na hora como é que ela vai reagir. Vai que ela joga bem, igual ela tá falando que já jogou. Vai que não me surpreende na quadra. Toda aula começa fora de quadra. A pegada na raquete é o primeiro passo. Quando a bola começa a quicar, Neymar alterna bons e maus momentos. Foi cada furada. Na hora do saque, ela se impressiona com a desenvoltura do professor. Até tenta fazer igual. Mas, melhor deixar pra próxima, né? Está terminada a primeira aula de tênis da Neymara Carvalho. Eu vou saber da Neymara agora, Neymara. Eu vi que você deu umas furadas, outras boas jogadas aqui com o Gunter. Vai mudar de profissão? Vai investir na nova carreira? Não, em time que está ganhando não se mexe. Já aprendi isso. Mas eu adoro estar participando, adoro estar conhecendo outros esportes. O Gunter é super gente boa aqui, super calminho. Me ensinou alguns truquezinhos. Fiz até um ponto nele, cara. Isso é incrível. Vou levar isso pra minha vitória aqui hoje. O Gunter está ansioso para que chegue logo a quinta-feira. Eu pretendo participar bem e jogar bem e ganhar. E se depender da torcida, ele vai se dar bem no torneio. Espero que ele tenha boa sorte no campeonato desse ano aí e vou estar torcendo por ele. Super simpática a Neymara, né? É verdade. Ela leva jeito. Porque como não se deve jogar... Lembrando que o Tribuna Open começa nessa quinta-feira lá no Álvares Cabral. A gente vai estar lá, né, Oscar? É verdade. A cobertura é total do jornal e da TV, não é isso? Tchau.